Olá, Elisiário Máximos com você! Olha mais uma matéria aqui fresquinha no nosso canal, o canal ao qual você está inscrito. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal Elisiário Máximos, a voz da esquerda brasileira. Preste atenção no que está dando de falação, de conversa, de fofoca em Brasília, nos corredores, a respeito do suposto atentado à deputada federal Joyce. Será que tentaram matar essa mulher? Tentaram, tentaram. Se não foi ela mesmo, tentaram matar ela. Mas é muito difícil acreditar que uma pessoa quebrou, quebrou o próprio rosto em cinco lugares. É o que eu digo e é o que falou o Fernando Horta, jornalista do 247. É muito difícil acreditar que uma pessoa quebrou o seu próprio rosto em cinco lugares. Retirou dois dentes e danificou a coluna para parecer que simplesmente alguém tentou matá-la. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Desse povo se pode esperar tudo. Desse povo abriga pelo poder. Você pode esperar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Olha só. Ele faz ligação, o Fernando Horta, faz ligação entre o atentado à Joyce e a facada do Bolsonaro. Porque aqui na semana passada, a Joyce em uma live, disse ao vivo que Bolsonaro, ao sair do carro, sem colete, disse, se eu tomasse uma facada, eu ganharia as eleições. Lembra que ela fez essa denúncia sobre a fala do Bolsonaro? E ela também era amiga do Bolsonaro. Era líder do governo do Bolsonaro em Brasília e ela assinou o pedido de impeachment contra o Jair Messias Bolsonaro. É coisa que devemos olhar e refletir. Será que dessa vez ela pode estar falando a verdade? Alguém invadiu o apartamento funcional da deputada federal, um dos condomínios mais bem vigiados de Brasília, onde tem a elite da política brasileira e tentou matá-la? Se o objetivo foi esse, esse cara é muito incompetente. Agora, se o objetivo foi assustar, foi muito competente. Por que eu ficaria assustado? Eu ficaria assustado a acordar todo quebrado, sem saber quem entrou dentro do meu próprio apartamento. Eu ficaria muito assustado, muito assustado. É hora de investigar. É hora de investigar tudo isso, tudo isso. Começando pela primeira pessoa que viu a deputada federal no dia que ela acordou toda quebrada. Elisiário Máximus, com você. A verdade é essa. Inscreva-se no meu canal. O que você acha disso, hein?